E as baterias, olha, 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 eu fui buscar as baterias do comando, nossa senhora, agora tenho duas, olha a treta, uau, pessoal, ah, olá, tenho de fazer a apresentação, não é, ora, muito bem vindos meus amigos daqui a vós, lembra-se do que é que eu vos disse no último episódio, que eu ia começar a jogar e gravar só que acontecesse alguma coisa, depois já fui um bocadinho lento, sabem quem é que eu vi ali pela esquina a subir umas escadas? A Celeste, depois de ter andado a investigar a mansão não apanhei e não encontrei absolutamente nada de especial, aliás, a irmãzinha já nem me está a seguir, desapareceu, e eu vi a Celeste a subir a escadaria, agora, do nada, do nada, Tanto é que eu até acho que deve ter atualizado aqui os objetivos, deixa eu ver aqui, exatamente, investigo o desaparecimento da Celeste, ficou checado, porque eu vi a Celeste a subir as escadas, Por que eu estou a correr automaticamente, depois, eu vi a Celeste a subir as escadas, portanto, se estás a usar isto como, um passo a passo, e estás a jogar o jogo, e ficares preso, é só andares no meio da casa, Jennifer, Jennifer, ai minha Nossa Senhora, pá, eu tinha de gravar o jogo, É para cima, não é? Isto é de onde? Isto não é no quarto da minha mulher, da minha mulher não, que eu não tenho mulher, A minha mulher não, que eu não tenho mulher. Que á freira, bicho? Começo a mandar a comichar no sovaco. Posso vir por aqui? Isto porulha é da onda. Amigos. Oi. Vamos andar assim, ok? Pode ser. Será que é lá embaixo? Pá, eu vou ver ao quarto da mulher. Não, não, não. Oi? Eu estou a ficar um bocado... É por aqui. Ok. Não é da minha mulher, tu não tens mulher aqui no jogo, meu. Ao quarto da senhora. Pô, toda podre. Oi. É aqui mesmo. Afinal, o senhor Richard Felton não estava assim tão doido quanto isso. A mulher dele estava viva mesmo. Que horror. O que é este barulho? Está cá alguém. A porta está aberta. Não. Ah! O boneco. Qual é a ideia? Examinar a cama? Que nojo. Oi, tem aqui uma cena. Freiras vermelhas de Cristo Morento. Trabalhadores do cultivo. Plantação. Goçogal. Vamos ver do outro lado. Ei, eu tenho um texto de 3 metros. Durante aquele incêndio no campo alguém se deveria. Era ela. Eu a reconheci. Era como se ela... Era como se ela tivesse seguido a Celeste. Ela surgiu na nossa porta há alguns dias depois que ela voltou. Pronto. É aquela história que a gente ouviu ontem. De acordo com o Richard, isto é uma cidade de vida. Acho que nos vai ajudar a ter a nossa bebê de volta. Mas isso é besteira. Ela é o nosso bebê. A opção dela por... Não diz o resto. Vai acabar nos matando. Aquela Freira, uma das trabalhadoras do campo, a filha de Ashman. Ela conseguiu encontrar essas mariposas negentas. Portanto, é que eu torrei a bicaça de protótipo de face. Isso que eu vou ser... Ah, não podia fazer. Adios, eu rio. Leiam o resto, não me apetece a ler mais. Não me apetece. Mas as freiras estão todas com a cabeça pintada. Vocês viram? Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Espera aí. Por que isto ficou tudo preto? O que é que está a acontecer, meu? O que é isto? Um guarda-chuva? Por aqui? Oh, de umbrella, handle. Eu vou-me esconder aqui. Para a gente ver o item. Ah, não dá para ver. Aquilo é do género... É um chapéu de chuva, mas que serve como handle. Será que é para as escadas? Eu não sei se isso faz sentido. Entrou. É que eu não estou a ver um outro sítio que eu utilize o chapéu. Não há mais nada. Tipo, há portas fechadas, mas... Ela está dentro do quarto, não é? Não gosto muito dessa ideia. Não é um de nós. Você nos deceitou. Oh, meu Deus. Não sei como é que ela passa as portas com aquela que absurra tubarão-martelo. Epá, eu não vou ficar aqui. Já estou a faltar aqui. Eu não sei se eu acho que eu ia entrar. Abra, abra, abra. Vamos gravar. E vou correr que nem um louco. Quero dar aqui uma regeneração marota. Ok. Bora lá para o basement. E lá vem ela. A Madre Teresa de Calcutá. Olha para aquilo. Vem a buzinar. O que é que ela tem na mão? Ainda não percebi um pau com espinhos. Os cintos, a heredita e os hereditos foram fechados. E os que me mostram o que é puro e o que é puro e o que é puro. O que é que é que é que é puro e o que é puro e o que é puro e o que é puro. Bem, é melhor assim com o chapéu do que sem o chapéu. Não me parece que depois ela tem um... É melhor a gente não ver o rosto. De onde virai-te... Para trás. Ok. Está-me a apetrecer correr. Eu vou correr agora. Ok. 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 Quando a gente abre as portas a correr, ela fecha por trás. Você pode esconder de mim, mas não por Karazhan. Olha lá coisa mal ainda. Oi, 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 epa, ela é mais forte. Aqui na esperitação. Aqui na esperitação. Vai me apetrecer por seu lado e para ser recorregado das flammas, dos acentos. Está-me embora bicho de gente. Bora. Ai, esperei que ela já tinha ido. Agora, será que eu tenho um pano? Precisa de baterias. Isto não tem nada a ver. Como posso usar isto? Pois não tem nada a ver aqui. É que não tem mesmo nada a ver. Suporte de madeira pertencente a um velho guarda-chuvas. Um suporte de guarda-chuva. Por que é que é um suporte de guarda-chuva? Aí, é mais outra. Mais de meia hora a tentar perceber o que é que é. Ou a ver nos flammas. É isso aí. Abre a porta mais em cima. Pai, vou tentar espetar que o guarda-chuva aqui. Não dá. Um guarda-chuva. Amigos. Desta vez, não fui ver a sítio nenhum. É sério. E pronto. Lembrei-me que a garotinha, né? O guarda-chuva para puxar isto. Com o pânico de tentar fugir, nem sequer me lembrei. Mas, depois de passar um tempo, lembrei-me da cutscene em que esta coisa caía. E cá estamos nós. Guarda-chuva. Nice. Vamos para uma zona diferente. Será que vou? Eu não sei. A nossa personagem tem 35 anos. Estive a ver lá na Steam. Não tem, tipo, quase 50. Como aparenta ter. Eu estou muito a mal. Olhe para mim. Amiga, não falas com os manequinhos. Eles não conseguem reproduzir, falar, não fazem essas coisas. Não gosto destes verdes. Não sei porquê. Não me inspiro a confiança. Ok. Hum. Olha. Aqui uma cabeça ali. E a boneca espenderada. Não sei. Nova casa. Novo acordo. Novo acordo. Nova vida. A sua Jennifer. Que porra é da Celeste e da Jennifer. Estou com a confusão. Não estou a perceber nada disto. 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 Não quero interromper o teu momento de apreciação de fotos. Mas... E é grande. Ah, não pois. Agora ela pode ser um boneco destes. Eu já sabia. Eu tenho que fugir. Por amor da santa. E agora? Eu não tenho por onde ir. É para descer. Eu já não tinha muito a sabedoria. Agora que aí embaixo tinha a frera. Ai, Deus. Eu não tenho que fugir. 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 A ti, pai, ele vai me matar por eles. A ti, pai, ele vai me matar por eles. E então vem as plazas. Isso é um plaz para o deus. Os pecadores, o herói e os peixes vão ser mortos. Por que o pai me ama? Aquela garota, ela me assura. Ela atrapalha os pecadores. Os pecadores, o herói e os peixes vão ser mortos. Mas eu não consigo estar segura do que eu estou. Deve ser uma das portas que estava fechada antes. Onde é que eu posso sair daqui? Saiu, saiu. Eu odeio aquele homem. Eu odeio ela. Eu odeio ela. Eu tenho que perceber se a amiguinha é a minha amiga ou não. Eu vou me aproximar dela. Primeiro vou ver a vareira. Quero só deixar as portas todas abertas. Não, não é esta a vareira. Não, não é esta a vareira. Deixa-me fechar aqui a porta. Foi o excesso. Não conheces este sítio. Eu não quero ir para você. Eu estou morta agora. Ah, é para fechar. A miúda comporta-se como se fosse ainda criança. Apesar de ter um corpo grande já. Obrigada. Temos conversas muito acriançadas. Temos conversas muito acriançadas. Oh, sei lá. Obrigada. Não confia-te. Ok, somos amigas. Aparentemente. Está todo isso. Já senti-me que estou. Ok. O que é isso? Como é este? Tava-me ferido. Meu admiral. O que é que vou lá? Venha comigo, paz. Venha comigo. Ok, este é o Wall. Deixa-me ver o que é que são agora. O que é que eu supostamente tenho de fazer. Enquanto a alternativa... Ah, ok. Ok. Examina a varéria suspeita. Ok, bora lá então. É isso mesmo. A gente está no... Primeiro andar. Penso que isto seja no... Era neste... Ou isto é o segundo andar? Que confusão. O Iobaze. Pois este é o primeiro. Bora subir. Ai, eu acho que ela está nas escadas. De certeza. O que é isto? Pois. Vamos ver se ela não vem para as escadas. Boa, boa. É isso mesmo, senhora freira. Se bem que eu tinha a ideia, que era no primeiro andar, a cozinha. Que estranho, não é? Tinha essa ideia. Que realmente aquilo era no... Eu não me estou a perceber estas patadas todas. Você foi um de nós. Você nos deceitou. Eu venho a pegar-te. Eu venho a pegar-te. Não gosto... Gosto. Cadê-me? E ai, isto é a cozinha Epá, isto está cheio de luz, é uma impressão minha Mano, eu estou a ver outros espaços Estranho Onde é que era a barreira? Não era aqui Era aqui, sim senhor Ah, o que eu estou a fazer? Estou a fazer basta Ah, onde é que eu vim dar? Tinha a terceira galera A sua freira, oh a sua freira, deixa-me passar a sua freira É bom, boa, boa, boa Você vai pegar sua arsina Vem Vem Onde você está escondendo? Onde você está escondendo? Onde você está escondendo? Será que a barreira tem alguma coisa? Não parece Eu errei Vem Oh, maturo Hahahaha, eu te me acertei Eu vou te cortar com os seus pedaços, eu sinto. Eu vou te cortar como um carneiro ou um porco. Estes tão perto. Deus me salvou por um grande design. Examine a vareira suspeita, mas que vareira amigo? Quantas vareiras é que a gente já viu? A vareira do quarto da menina e a vareira do quarto ao lado da sala. Vai, vai, isso. Eu não posso sair. Agora temos mais calma. Não, lê! Alguém está a bater nesta porta? O som vem mesmo daqui? O comando da gente? O comando? O comando? Descubra! Não, não, não! Não, não. Vamos embora! Coitabilhas! Ui! Agora fui para cima da outra! Ai meu Deus! Diga, tu não me digas que vai uma para cada lado. Ainda não me digas que vai uma para cada lado. Não me digas que vai uma para cada lado. Não me digas que vai uma para cada lado. Para parar, herético! O que é que eu fui tirar as pilhas do comando da outra? Acho que ficou toda louca. Onde é que eu estou? Tenho que ir lá abaixo. Que confusão. Tenho as duas malucas. A Jéssica e a... A Madre Teresa de Calcutá. Está bonito. Agora a outra quer umas pilhas. Estou brincando com a bolinha de boas. Estou brincando com a bolinha de boas. Oi, oi, oi. Está bonito. Mas já eu não veio, pois não. Só veia esta. Ok, bora. Até me deu aqui uma cena na barriga. Fiche. Como é que uma pilha vai caber Aí dentro O que é agora Bora O que é que eu estou a fazer Para colocar distração Eu não sei o que estou a fazer Então e agora Examina a varéria suspeita pois Tomas tanta porcaria Para meter as pilhas Desculpa Ai é que aganda de treta Ai é que aganda de treta Amigos Olha o que eu estou a fazer Estou basicamente a dizer Amigas Consegui pôr a escada a funcionar Olha para mim A subir isto Ok apanhei óleo O que é que eu vou fazer com o óleo Será que é para meter óleo na lareira Fui chamar a bicho Ok aproveita para sair Ai minha nossa senhora Isso Ui que a jogada Jogada de mestre Qual o que é amigos Vocês pensavam o que Jogada de mestre Olha estás a correr Para de correr Vou devolver as pilhas Vou devolver as pilhas Este ritmo É que isto não vai correr Muito bem Ai outra vez Estas borboletas Doidas É que a sério Vou gravar Será que a outra já está mais calma Não sei nem que é para pôr o óleo Meus queridos amigos Eu descobri a barreira É esta Eu te ouvi E realmente há para fazer aqui qualquer coisa Estas abertes E ele já fez o seu fim Só que eu tenho a nossa amiga bicha atrás de mim Obviamente Portanto Este episódio eu acho já está um bocadinho maior do que é normal Vem para mim E para a minha pequena caixa Mas eu vou fazer isto Tu está lá Eu cheguei a conclusão que a minha mente é muito fértil Eu já andava a procura de quadros a ver se tinham lareiras nos quadros Já estou doido Eu quero fazer aqui pesquisas muito estranhas Ok E agora Abre esta E para Ação não vem atrás Vá! 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 O que é que vai acontecer aqui? Ok. E houve um documento que eu também li. Que eu já vos vou mostrar. Não é um documento é... Entra! Oh filha! Não fiques por aí! Não fiques por aí! Entra logo! Aqui para vocês perceberem também. Aqui nos eventos. Eu vim à última parte. E ela dizia aqui uma cena. Desta vez ela se mostrou útil à investigação. Dizendo que a porta não está lá mais. Sugerindo que procuram por uma parede ao invés disso. Uma parede atrás do fogão. Também andei na cozinha à procura atrás do fogão cenas. Bom, meus amigos. Espero que vocês estejam a curtir. Eu estou a fazer algumas edições para não deixar o jogo tão pesado. Se isto fosse em live stream. Não era daqueles jogos que vocês iam apreciar muito em live. Porque eu realmente fico muito tempo à procura do que fazer. Um grande abraço para todos vocês. E até mais.